Fala aí galera, aqui tem mais um vídeo mano, deixa aquele likezão, se inscreve no canal muito, eu aguento 5 mil inscritos mano E fique com o vídeo aí, beleza? Muito obrigado, esse vai ser um make especial, tá ligado? E é isso mano, fica com o vídeo aí, tamo junto Hoje é nóis Oh amanhã é nóis, de novo é nóis de novo Amanhã é nóis, amanhã é nóis de novo Toma mina E aí E aí E aí E aí E aí Starting the way As on the target Now, now You're the better than one You can go down I'll never run Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty I say I'm dangerous Cause I look at the cages No, I'm gonna take it No, no They love me, but that I guess you'll never learn Every time I break, there's just no pain to burn You'll never, never, never learn You're the better than one You're the king of God I will run Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Best to give me your loyalty Cause I'm taking the world you'll see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty They'll be calling me royalty O que é isso? 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 É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Swish. My evolution. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.